É MRM, o ITV, que ele fala É MRM, o ITV, que ele fala É MRM, o ITV, que ele fala Desde pequena, eu sempre fui subestimada Desde pequena, eu fui ridicularizada Realmente eu era fraca, mas sempre deu meu melhor Mas não era o suficiente em cada gota de suor Decidi dar a cara a tapa, com leite como suporte Eu era herdeira de meu clã e precisava ser forte Mas o peso posto em minhas costas era pesado demais E pela minha irmã, eu fui deixada pra trás Pelo meu próprio clã, eu fui ignorada Tratada como um nada, apenas só mais uma Tão jovem, mas já tão fraca e desacreditada Aos olhos de meu clã, eu não tinha força nenhuma Que eu tivesse esperança, por um momento pensei Mas fui jogada, e quem me cuidou foi minha sensei Eu me esforcei pra me tornar uma grande kunoite E eu treinei intensamente dia e noite Descendente de Ramura, princesa do Biago Gango, noite poderosa, herdeira de meu clã Antigamente, eu prometi nunca fugir de uma luta Seguirei meu jeito ninja, eu sou Hinata Ryuga Descendente de Ramura, princesa do Biago Gango, noite poderosa, herdeira de meu clã Quem eu sou? Isso todos agora sabem Sou Hinata Ryuga, esposa do Nanatai Masu, eu não tenho a palavra de mim 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 Mas tinha alguém especial que me inspirava a lutar A força que ele tinha, eu muito admirava De alguém jogado no chão, mas que sempre se levantava Durante sua ausência, eu prometo, me esforçarei E quando você voltar, uma grande ninja eu serei Não suportei apenas ficar parado e olhar Diante daquela luta, eu precisava te ajudar Sei que não sou tão forte, mas eu não vou desistir Considere um grande presente por tudo que fez por mim Descendente de Ramura, princesa do Biago Gango, noite poderosa, herdeira de meu clã Antigamente, eu prometi nunca fugir de uma luta Seguirei meu jeito ninja, eu sou Hinata Ryuga Descendente de Ramura, princesa do Biago Gango, noite poderosa, herdeira de meu clã Então tenha fé, apenas isso eu clamo Eu sempre te protegerei, porque Naruto eu te amo Anos se passaram que marcaram minha vida A morte de meu primo, nunca será esquecida Eu alcancei minhas letras de forma objetiva Lutei e provei, e agora me sinto mais viva Porém ainda tinha um amor não correspondido Mas aquele sentimento, nunca fui esquecido Porém no momento havia algo mais importante Fui em busca de minha irmã que tinha sido Capturada, inconformada Eu só pensava em assalvar e se preciso Com Tonero eu irei me casar entre batalhas Eu descobri o segredo de meu clã Eu era a única que podia parar o Tessigan Eu sou a reencarnação de Ramura Dentro de todo meu clã Ou como mesmo me chamou, princesa do Biakugan Farei jus ao sobrenome, nessa briga lutarei Pois ao lado de Naruto, eu sei que vencerei Eu sou a reencarnação de Ramura Eu sou a reencarnação de Ramura Eu sou a reencarnação de Ramura